Fala pessoal, eu sou o Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo. Dia de Garimpo de hoje, vamos dar sequência às negociações para chegar ao carro, né? Como vocês viram, sabadão, a gente foi lá para o Osternak, fizemos umas compras lá, deu boa. Já fizemos, chegamos, já fizemos um leilãozinho, já fizemos umas vendas ali, interessante, chegamos a 105 reais. Mas vamos nem contar ainda esse valor aqui, vamos deixar no final de semana a gente contar esse valor, 1065, o outro e vamos ver o que vai dar essa semana aí. E ó, hoje, para ir na feira da Pedrinha, a gente foi com 939 reais. Probleminha, nota grande, precisamos trocada. Ir na Pedrinha com nota grande é B.O., não precisa comprar nada lá, tem que arrumar trocada, é difícil. Mas, vamos assim mesmo, né? Pegar umas trocadinhas que tem, umas graudinhas e vamos para lá. Então, ó, entra lá no nosso grupo lá, leilão de brinquedos, que estão a fim de alguns produtos aí que estamos vendendo. Entra lá, vendemos algumas pecinhas interessantes, ó, tem. Se possível, vamos fazer o leilãozinho, gravando o leilãozinho, vamos ver se você vai conseguir fazer o vídeo para vocês verem aí como que rolou o leilãozinho de onda, beleza? Para vocês sarem por dentro aí dos valores. E daí, dá aquela forcinha para a gente, deixa o like, compartilha, vamos ver o que dá aí. E acompanha o vídeo da feirinha lá, vamos ver o que deu. Bom dia, o senhor e as suas artes. Vamos aí, né? Vamos parar. O que temos de arte hoje? Ah, eu não fiz nada. É? É o mesmo que tinha antes. Coisinha. Meus temperos. Coisinha simples que valoriza bem, né, cara? É, sim, é verdade. Quanto o senhor riscou? Domingo passado? Passado. 50 metros aqui, ó. Vale 50 anos cada um, ó. 60 metros. Quero uns 80. Quero uns 10 cada, ó. Só desses aqui, só. Aqui é assim cada um, ó. Você conhece, ó. Isso é uma raridade, ó. Quem que é esses caras? Diz que é uma raridade. Vou falar para você que eu nunca vi isso, mas é diferente né, se é diferente tem valor. Esse aqui é normal, tem 5 cada um. É os Angry Birds, né? É, eu vi a internet que é 50, 60. É? Mas ele é diferente esse produtinho. Você perde 10 não cada um. É. Mas é legal, vou deixar amanhã é legal. Tenta dor. Isso ai. O que o senhor tinha de bom com esses tempos grandão? Era um passarinho né, isso aqui? Eu tenho ainda. Esse aqui? Isso. Se quiser apertar, pode apertar. Esses aqui é tudo igual? Isso, é tudo igual. Ah, o senhor tem para andar. É. Os sonhos. É, para você é um sonho. Os sonhos para o 20 ano de 23. Tudo novinho. Tudo novinho. Tudo novinho. Tudo novinho. Completinho. Esse negócio do Mickey quanto que é? Hã? Esse negócio do Mickey quanto que é? Esse aqui é 5. 5. É da vizinha. Oi. Quanto que é as codorninhas? 10 reais. Estão tudo botando. Para aqui só um pouquinho. São novinhas mas já começaram a botar. É. Tem um tempo bom de produção. Se eu levar, põe em uma caixinha. Se eu levar. Se eu levar, a mulher me faz um churrasco com ela. Essa mãe é brava. Todo dia eu ouvi. É. É. Estava procurando as coisas até agora. Ah, o pulso mesmo. O pessoal vai até para o sucesso. O pessoal vai embora. Já começa a ir. Eu acho que eu vi lá a boneca. Bem lá embaixo, né? Aham. Eu não gostei daquela. Uma maniqueadinha. É. Uma vez altinha daquela, mas depois ela estava pondo. E aí o bichinho. Seis bichinho. Seis bichinho. Dá quanto? Faz cinco não? Não, sai. Seis. Seis. Não tem como. Então vamos ver. Vamos ver se eu tenho trocado aqui. Essa é de pedra. De pedra. Essa é pedra. O que é feito nessas panelas assim? Comigo é normal? Normal, cara. Normal. Essa é melhor do que qualquer panela. Melhor do que a terra própria de cá. Que quente, né? Eu já vi umas tigelas desse tipo. Cara, essa daí fica duas horas quente. Ah, ela segura? Segura porque é pedra. Aham. Justo lá da Minas Gerais, gente. Domingo não. Pediu uma semana, Paulo. É, mas duas semanas também que eu não venho. Para cá. Vai para lá. Só garimpando para lá. Eu tenho sítio lá, né? Aí vai lá cuidar e já traz. E esse caldeirãozão gigante? Quatrocentos. 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 Não vou nem puxar. Quatrocentos perto. Nossa, essa coisa é boa aí, cara. É. E o povo sempre procura, né? Olha aqui, ó. Ó. Ouro? Ó. Tudo ouro? Tudo ouro. Tudo ouro. Olha aí, olha aí. Tá à venda, não? Tá à venda. Que preço o senhor pede, não? Quatro pontos. É. Já me assustou daí. Antes eu achava muito ouro, cara. Às vezes craig. Hoje eu não acho mais. Tem de Minas Gerais. É? É. Dá uma olhada na peça, ó. Olha aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Top, hein? Quantas gramas tem? Pesou, não? Não pesou. Não pesou. Boa. Quatro vai embora. Quatro vai embora. Não tá pegado, não. Bom dia. Bom dia. Quanto que é isso aqui? Eu tenho todas as peças dele, Pia. Vamos lá. Você tem mais peças? Sim. O que você pede? Ah, Pia. Eu tenho então. Deixa eu ver as peças que tem. Na verdade... Não tem nem que procurar aqui, Pia. Ah! Hoje tá meio lento hoje, Pia. Tem que se dar uma olhada aqui, Pia. Tá. Começar só pra você te dar uma olhada aí, Pia. Embaixo da pétaruga. Uma pedação. Bem pouco. A chuva não tá animando, né? Pra tirar as coisas. Não, Pia. Eu tô tentando separar aqui na caixa. Aham. Tem que ter uma incidência pra gente troca. Pia. 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 Quanto que é a store aqui? De dois reais. Dois. Dois. Pia. Pia. Pois é. É weaknesses. Poes não kar, mas que é tarde, pode ir relaxed sinistro. Por pouquinho. Seis madre. Pia. 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 Olha aquele carrinho azul. Se você soltar ele, eu pego. É um telefone. O que você pede disso aqui, Pio? Pio, isso aqui é 5, isso aqui eu falei 5, isso aqui eu faço 2, faço 1 e faço 3. Olha Pio, o carrinho azul. Obrigado, hein? Me perdi nas compras. Aqui dá 10? 10. Daí aqui eu vou fazer 2 e 1, 13. 13 e 12 e fazer 16. 16. Faz 15 não? Faz. 25 reais. Pecinhas de Lego. E esse negócio diferente aqui do McDonald's. Não sei o que é isso. Talvez não surpreende. Algumas outras pecinhas diferentes. Pode ser boa. Bom dia, vizinho. Bom dia. Vê o que nós temos aqui escondido. Vê o que nós temos aqui escondido. Vê o que nós temos aqui escondido. Quanto que é esse gordinho aqui? 10, 2. 10, 2. Vê o que nós temos aqui escondido. Quanto que é esse? Mas não 10 anos até, tá bom? 10 anos. 10 anos. Acho que 10 anos. 10 anos. Quanto que é o violino? 300. 300. E esse negócio que eu fiz aqui? 45. 40 eu faço ele. Ele veio no shopping que usou dois, tá? Tem dois shoppings. Tem dois shoppings. Tem estatística. não, não é? Não é, não. Tem que ter que ir para 8 ou 9 mil hoje. Vamos lá. É a are a mais, é a mais forte. Tem bastanteerusos para o Nicky, né? Vai dar? Deixa eu ver. Porca aí. Não dá praia, mas... Não vê? Não, não dá praia. Não, na praia tem que ser que você for, tem que ser zero... É, tem que ser zero, vinte e cinco... Acho que eu vou deixar. Que que tem essa casa aí. É brincadeira? É. Vai chegar aí? Um. Deixa eu ver se você quer. E esse aqui tá quanto? Trinta e cinco. Quantos empatimentos e moço? Cento e dez. E esse vestidinho? Vinte. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ó, tem mais ali. Tem um monte. Tem um monte de vestidinho. 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 Ah, essa aí eu ia levar por causa do preço. Pode tirar a válida daqui... O Hulk é quanto? Só tô dando mais, vou deixar... Duro! Essa daqui é até? Não! Vinte, duas, 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 duas... Tchau, tchau. Os conflitos não é trocar R$100,00, né? Os conflitos não é trocar R$100,00, né? Olha... A gente não tá levada pra ver se tem que levar. Mas... A gente aceita pico também. É. Ah, e se você quiser levar, eu faço daí uns tempos aqui. Se você for levar com todo esse... Deixa eu dar uma olhada aqui também. Esse tá quanto, esse pacote? É... Esse aí é R$10,00 cada... R$20,00. Aham. E faz quanto, esse dois? Quanto que é... Esse é o maior que... Esse é R$15,00. E esse é o que eu faço? Ah, R$30,00. Eu vou pegar pra mim. Essa caixa aqui também. Daí... Aqui é feio. Tem um monte de brinquedo aqui. É, eu vou sempre... Obrigada. Nojo, é um monte de brinquedo aqui. Uma... Tem um monte de brinquedo aqui. E aí... Aham, foi. Aqui é o que eu tenho aqui. E aí... Esse cara tá com o escudo errado, né? Mas tem o... O plan, o gatinho dele, tá lindo. Ah, só esse aqui. Tchau, tchau, tchau. O que você faz com essas coisinhas aqui? Não tem pecinha desse, né? Não tem as pecinha desse aí, né? Não, tem um... Só que tem bem que não tem. Tem mais umas aqui, mas elas são um pouco menor daí. Vamos fazer aqui. O que daria esse aqui? Esse aqui fica melhor, gente. Troca cinco. Esse aí? Esse é o problema. Esses copos que eu tô sentado nele. Tá bem novinho, né? Olha a esquerda dele. É praticamente zerado. A gente tem um que é um pastel, eu acho. Se não me engano. Eu tenho outro, mas eu não trouxe. Acho que eu vou deixar. Deixa ele ver mais alguma coisa. Depois eu pego aqui. Eu acho que é isso mesmo. As coisas de vocês são bem arrumadinhas, né? Tudo... Eu acabei de chegar, não consegui arrumar direitinho, mas eu procuro selecionar bem as coisas. Aham. Ovo. Você vai ficar com ovo? É, tudo limpinho, né? E esse, tá ali do lado de fora aí. É bem ali do lado direito, Adriano. Você já vai ver, velho. Primeiro ou segundo? O que você quer ver? Talvez só em dois, né? Tem dois. Não, não. Tem dois. Tem dois, tá bom? Esse cachorrinho, tá quanto? É quatro. Quatro? É quatro e três por dez? Isso. Ah, tá. Tá. Que cachorrinho. Tem alguma coisa, doutora, brinquedos aqui, não? Doutora, brinquedos? Não tem nada, velho. A doutora, brinquedos, tinha muito passada para a morena. Tinha, muito passada. É? De repente... E as lojas, quantas? Oi? Nós estamos pedindo 30 reais de tudo, cara. São originais ou não? Oi? São originais? São originais. São originais. Aí, para uma maletinha. Mas, para uma maletinha. Aham. É que, por aí. Só dá uma limpadinha. Nem limpei, amigo. Se eu for limpar, minha filha quer pegar e... Não dá. É que nem os meus lá. Coisa consignada dos outros, então me evita até... Elas são todas originais, ó. Estão sujas, ó, as roupinhas. Dá uma limpadinha. O que você faz para limpar, minha amor? Que boa, açúcar e detergente transparente, ó. Está pilotando, né? Acho que eu vou deixar. Dia, vizinho. Aqui já é mais legal. Já tem os preços, né? Casinho. O que você faz para limpar, se ele forjar dentro? 10, 13 por 10. Onde você vai pegar o cão? Dá uma pecha. Você deixa assim, porque daí... No domingo que vem, você vê a bola também, você fecha? Vestinho, uma página. Verdinho, tudo bem bonzinho. Só pra levar a bolinha. Pode levar a bolinha. Vai ver que nem a coleta, se meu pai não vender. E aí vai estar aí, né? O que tal faz assim? Eu vou deixar assim, e daí... Pode ser. Eu vou deixar assim, e daí em 2020, eu quero... Você vai ter um monte? Não, eu vou levar. Não, é cinco por cada um. É um. Eu vou levar as coisas. Esse daqui antigamente saia direto, que era o do Mac, mesmo, né? E tem o rojeiro que tá maravilhoso. Esse junto, o doce. Olha o da esse aqui. Na verdade, tá me procurando as bombas aqui. É. Isso aqui é um real cada. Vamos ver que tem de bom aqui. Um real e tem um milhãozinho. É, né? Bom, os brinquedinhos aqui deu quatorze reais. essa coisinha pra ganhar alguma coisa. Nem sei o que que é esse cara aqui. Tem outra parte desse, não? O que que é isso aqui? Tem outra parte dele? É um peixinho. Ele não tem outra parte, não. É assim mesmo? Fechou. Eu tinha plantado lá, né? Aí tirei, eu tava tirando, né? Aham. Como diz, eu amo. Lá usa um pouco, mas daí tem muito, mano. Se você deixar mais três dias, não perca, choveu nesse calor. Aham. Já estraga, né? Já estraga muito. Daí ela falou, leva um pouco lá. Estraga. Vou levar dois saquinhos, então. Ela gosta pra fazer salada. Mas é bom demais, né, cara? Depende muito, né? Aquele ET tá quanto? Oi. Esse ET ali. Oi, Renan. Dá até uma, mas tem uma vagabundinha ali, uma bem simplesinha que eu vendo aquela ali. Vagabunda aí. Quanto que tá essa boneca de um real? De um real. Cara, de um real mais um ela. Não é de um real essa? Dois. 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 Vai que cola. Vai que eu consigo por um. Hoje veio o teu amigo ali também recontrar as coisas. O que é? Esse grego que ele falou. Ele veio para pedir o Dani. Dinho? Ele tá por aí. Hoje é? É. Ele falou que a minha camuflada a gente conhece só no jeito da roupa dele meio escondida. Esse tá quanto? Esse aí faz um real esse aí. Ele tá meio... Você conhece pela roupa dele? Aham. Vem uma vez, a segunda vez já. Já sabe quem é. Não vou deixar você. É. Estamos em três aqui então? Aham. Um cavalo esculpido novo. Acho. Quanto que tá esse grampeador? Decento, dois reais. Dois reais também. Eu vou levar. Isso é diferente. Diferente. Ontem um amigo meu que tá lá no jardim meu ajudante. É. Aí ele achou... Agora da chuvinha... Tô com uma boneca lá que só falta essa peça aqui ó. Será que daria certo na boneca? O que você guarda chuvinha aqui? Acho que eu vou deixar mas vou me arrepender depois O que é isso aqui chefe? Isso aí, isso aí Esses três aí, será que isso aí é só os bonecos? Ah, dá cinco os três Cinco Acho que vai Veirinha hoje mesmo com chuva Tá cheia, não dá pra achar coisa boa aí Quanto que é esse aqui? Essa boneca? Quanto que é? Cinco Lá caiu o sapatinho no chão Derrubei, ó Cadê o sapato? O sapato mini Sandrê Aisô Tadíssimo, né? Bonita Sandrê Tadíssimo Não faz dez, né? Não Tá bom Tá bom Mas pera aí, acho que eu tenho um problema ainda O que o senhor tá pedindo se o canivê é tão brabo aqui? Isso aí faz vintão 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 Um Um Diferente, né? Amazonas E as facas? E as facas? A faca tá sem Tem a FAO aqui não? Dez centavos? Tem Quanto tá? Quanto tá a FAO? O senhor O senhor Direitos Humanos Direitos Humanos? A bandeira é quanto? A bandeira é quanto? Semana passada, pô Eu vinha Eu vinha, tava aqui Vamos fazer Eu vou começar Esse daqui que bonitinho Acho que é um saleiro Pimenta Pimenteira Onde será que tá esse pimenteiro? Achei diferente Quanto tá homem? Sete Sete Tem um saleiro não? Só tem um pimenteiro só? Só ele O que é esse que é? O que é esse que é? O quê é esse? O quê é esse? Quanto é esse? A cinco É um jogo, né? Toc-stoc Estranho Faz cincão e leva ele. Tá aí. Diferente. Diferente. Bom dia. Quanto que é esse cavalo aqui? Quanto que é esse cavalo? E isso aqui, o senhor sabe o que é não? Ah não, é bucha né? Achei que era outra coisa. Achei que era outra coisa. É bucha. O que que é isso? Faz ideia. Experiência real. Gamer Lazer. Nossa. O que o senhor está pedindo isso aqui? O que o senhor está pedindo? Faz quinze com o cavalo? Faz quinze cavalo. Um tiro no escuro. Vamos ver aqui se funciona. O que é esse negócio aí, irmão? O que é esse negócio aí? É uma antena? É uma... Cara, eu acho que é tipo um jogo... Uma brincadeira, né? É laser? É. Aí vocês vão ficar clareando, né? É, acho que é. Aham, legal assim. Quinzão então. Vamos ver se funciona em casa. Dezão esses brinquedinhos. É um real cada um. Quanto que é a caneca? Três. Quanto daqui? Três. Tá quatro reais esse daí. Quer caneca? Aham, quer caneca, gente. Vezinha, caneca. Vezinha, caneca. E aí? E aí? Tá vando aí? Ana? Não, pio. Trouxe minhas fãs aí no olho. Hoje não tem, né? Eu ia levar tuas coisas e ia falar com o Macro já. Não sei. Se o Luiz não aparecer, você me chama que eu levo. Já que você tá indo embora, faz cincão? Paguei cinco, né? É. Tá lindinho, né? É, diferente, né? É. Deixa eu ver se tem o sete. Sete real a reina e vou trocar a nota de cem. Então eu não ia comprar mais nada. Essa faquinha aí, Pia? R$ 200. R$ 300? R$ 200. R$ 200. Não dá oito ruim. Se fosse dois metros eu pegava. Mas não tô querendo. R$ 1,70. R$ 2,70. O senhor mora onde? São José. São José. O senhor que fez? Não, eu comprei. Achei bonita a peça, né? Peça bonita. Se eu te oferecer R$ 150, o senhor briga comigo. Ah? Se eu te oferecer R$ 180, não fecha. Cara, essa é a conta que o cara vende aqui? R$ 300, não. R$ 300, não. R$ 300, não. R$ 180, não é tua. Pode levar aqui o janeiro. Dinossaurinho, R$ 1,00. Olha o que que dá. O que que o senhor me faz nesse negocinho aqui, ó? As crianças sempre, né? Sei lá. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00 eu consigo. Pode ser. Esse aqui, ele é a peça de umas coisas do McDonald's, né? Fala, pessoal. Terminando o vídeo lá, né? Da Pedrinha. Ó. R$ 730,00 nos sobrou. A gente tava com quase R$ 1.000,00. Já cheguei a mais de R$ 1.000,00. R$ 1.040, alguma coisa. Gastamos tanto no Osternak. Gastamos tanto agora na Pedrinha. Na Pedrinha foi R$ 209,00. O Osternak foi R$ 107,00 no sábado. Daqueles R$ 107,00 a gente quase já recuperou aí do nosso primeiro leilão. Deu boa, hein? Surpreendeu. E, ó. Temos agora R$ 730,00. E já vão tá fazendo vídeo. Já tá... O leilão já tá rolando também. Pra poder vender algumas coisas. Mas, ó. Dá um close ali. Quantos produtos? Bastante coisa. E aconteceu uma coisa chata ali hoje. Perdi uma sacola cheia de Lego. Ó, acho que a primeira compra que eu fiz ali... Vocês vão acompanhar... Deve ter acompanhado um vídeo ali. Lego as coisinhas ali. Perdi aquela sacola com Lego, com Thor, com... Muita coisa. Ali era R$ 60,00. Fácil ali pra vender. Até mais que isso. Castei R$ 25,00. Foi R$ 50,00. Acho que eu vendi uns R$ 80,00 que é a peça. Fiz a publicação lá no grupo da feirinha. Pra ver se eu consigo... Alguém encontrou e... Se tiver a boa intenção de nos devolver, a gente agradece, né? Mas é isso aí. Vamos tentar. Vamos contar agora com a compreensão do povo lá que a gente perdeu. Mas vamos ver aqui. Vamos mostrar pra vocês o que encontramos. Ó. Caneca. Pra esposa, não vale nada. Ela não curtiu. Mas olha que caneca bonita. Portugal. Estilo em Portugal. Gastei todo o meu dinheiro. Por isso, só te comprei meia caneca. Olha que bonita a caneca. Interessante. Boa peça. Minha esposa não quer que eu mostre tudo, mas eu vou tentar mostrar tudo sim. Ó. Oncinha. Me decepcionei. Achei que era algo mais impressionante. Mas é bonitinho ainda, né? Chapéuzinho. Chapéuzinho de osso, ó. Legal. Legalzinho até. Ó. Esse aqui é o que me salvou a vida lá hoje. Tava lá com o Senhão. A mulher tava indo embora. Eu falei, quanto é que você quer esse aqui? Dá R$ 7,00. Falei, poxa, se você troca R$ 100,00. Eu falo, troca. Também é gente boa. Sempre troca com ela. Então é isso. Tem uma consideração pela gente. Interessante. Olha o tamanzinho. Sempre a gente vê. Sempre aquele grandão, né? Com a criança. Esse aqui é pequenininho. Chega legal. Isso aqui também, ó. R$ 1,00 cada uma. Pagamos R$ 1,00 cada uma. Tafinha d'água. Verãozão chegando. Peça boa. Ela vai vender por uns 5 a 1, né? Cada uma. Ó. Quase 10 a 1 aqui. Então. Peça as boas. Tem que limpar, ó. Tá suja. Vou tentar tirar essas massinhas dela. É como chama? Luna? Luna. É ela. Meu irmãozinho dela. Vem num loja lá de R$ 35,00. Mais algumas coisas. Vocês podem ver que tá tudo fora de ordem, tá? Então. Não se liguem a isso. Olha essa peça aqui. É uma torre a laser. Pra treinamento. O projeto é bem interessante. Mas falta a pistola. E ainda. A gente vai ter que testar ela. Não tive tempo de testar. Deve sair os lasers aqui. Os lasers ficam girando. Atingiu você. E você perde. Aí só que você tem uma pistola na mão. Alguma coisinha. Um colete. Tipo. Atingiu. O colete apita. Alguma coisa. E você tem a opção de tá atacando ela. Atirando nela antes. Pesquisando. Vi que o colete e a pistola é vendido separadamente. Paguei R$ 15,00. Tem um cavalinho também. Que veio com ela. Ó. Peguei até a caixa. São nove opções de jogo. Interessante a peça. Vamos ver o que dá isso aí. Vamos tentar arrumar. Vamos ver se tá funcionando. Vamos comprar as peças. Pra poder ver como que ela funciona. Eu achei interessante. Vamos ver o que dá. Ó. Não importa a caneta. Que bonito o empreendedor. E você coloca um bloco de notas. E aqui coloca a caneta. Tem uma sigla aqui. ER. O que será essa sigla? Será alguém importante que usou? Excelente. Diferente. O que você põe pra cá? E vamos lá pra esse aqui. Achamos muita coisa boa. Aí ó. Olha as pecinhas daqui. Essas pecinhas aqui saíram a R$ 1,00 a maioria. Se bobear. Acho que saiu por R$ 1,00. Saiu por R$ 1,00. A moça fala lá R$ 1,00 cada. Se você faz o lote lá. Já deu R$ 8,00. Vai dar cinco. Então é tipo. Será que bonitinho? Hambúrguer. Porquinho. Minions. Diferente. Mario. Não. Mario não é. O Hulk. Batman. Minions. Minions. E o Minions. Fugindo da cadeia. Diferente. Esse Minions fugindo da cadeia. Não tô falando nada não. Ó. Essa aqui é a Elza. Precisa a Elza. Tem um sapatinho. Aí ela me fez por R$ 10,00. Esse que ele é R$ 15,00. Mas deixou por R$ 10,00. Essa é interessante. Pode me surpreender. Paguei R$ 2,00. O moranguinho antiga. Não tem marca nenhuma. Mas na pesquisa. Deu moranguinho antiga. Peça interessante. Valor surpreendente também. Se pôr no leilão. Se de fato. Tem o que a gente conhece. Essas coisas lá. Vou brigar por ela. E eu tenho certeza disso. Essa não pesquisemos. Mas olha que bonitinha. Fofinha. Tem que dar uma limpada nela. Ainda. Fazer o vídeo mais rápido possível. O sapatinho da nossa Elza. Esse aqui. Ao meu ver pode ser o melhor do time. É o violãozinho do Woody. Peça boa. Acho que encontrei alguma coisa por R$ 80,00. No mercado livre. Antigo 2001. Nunca encontrei o violãozinho. Primeira vez que eu vi um. Eu acho que é a briga pavilhão isso aqui. Vê se vai dar boa. Pimenteiro. Cinco eu paguei. Não sei o que eu paguei cinco nisso. Depois eu me arrependi. Eu cheguei em casa e me arrependi. Por que eu paguei cinco? Pô, me deu pra cá cinco. Se tivesse outra peça com o pretinho. Também ia ter mais. Outra peça interessante. Baby Alive. Acho que é a Soninho. Se não me engano. Também. Ó. Deixa eu pro dedo. Bonitinho. Aqui ó. Ó. Olha que peça. Interessante. Bonita. É da Pantera Negra, né? Botar na torta. Fecha. Paguei cincão lá. Vamos ver. Tô na expectativa aqui de uns 30 reais a 35 reais pra sair essa. A gente joga o preço baixo lá no leilão pra poder dar aquela leilão por 15 anos. Esse aqui tem muita procura. O cavalinho. Esse aqui é o cavalinho que eu peguei de buscar a torre. Não sei. Não pesquisei se é uma coisa interessante. Ó. Os Jacksons. Os Jacksons. Tô bom de memória. Tô bom. Tô lembrei. Uma princesa. Ó. Essa aqui. É o kit. Nunca vi dessa. A gente sempre encontra uma coisa, mas essa aqui eu nunca tinha visto ainda. Dinossauro. Aviãozinho. Coruja. Essa coruja aqui é do filme do desenho do ursinho. Coruja. Amor. Amor só tá confirmando se é que isso nem que eu tô falando não. Vai sim. O que foi o que é. Vai pegar o Michael um pouquinho. Aí ó. Bonitinha a coruja. Um flamingo. Quem será esse flamingo? Pra que cabe esse flaminginho aqui, hein? Foi assim então. Ó. Aqui. O que é que nós temos aqui também? Essa colada tá cheia. Vai bater uma sacola cheia de lego. O melhor lote ficou perdi. Tô tentando recuperar ainda outra coisa. Ó. O Lava Car. Tá? Hot Wheels. Só com uma base embaixo. Mas. Não é interessante. Shopkins. É a corrente de Shopkins. Pra apanhar aqueles brinquedinhos ali. Base. Base da Disney. Esse aqui é dinheiro da mão. Paguei um real. Acho que vende três, quatro. Passo. Pokémon. Os leãozinhos. Pinderovo. Pinderovo. Esse aqui. Esse aqui pode surpreender também. É uma série dos personagens que saíram lá do Itaú. Banco Itaú. Esse é o médico. Não me lembro ter visto muita coisa disso, hein? Pode ser coisa boa também. Esse passarinho que eu tô na dúvida também. Queria ver funcionando. Põe uma pilha nele aqui. Vamos ver funcionando. Tem o código de barra. Que se tem código de barra, qualquer coisa interessante. Quando é China, simplesmente é escrito China. Então. Pode ser bom. Mario. Não lembro o preço que eu paguei todos. Só sei que tudo isso aqui foi R$ 207. Mas aquele lote que eu perdi. R$ 207. Eu faço sentido por um bom tempo. Mas eu acho que vamos recuperar ainda. Ó. Os personagens. Acho que é monstro. Esse é esse. Homem-Aranha. Ó. Libero lá. Ó. Esse aqui é daquele filme Avatar, né? Esse cavadinho que eles usam lá. Legal. Pega ser interessante. Fox. Marca Fox. Peguei a Xangar do Toro Brinquedo. Acho que não é. Segundo o esposo, não é. Monstros S.A. Mais um aqui desse time. Esse aqui é os... Transformers. Peça original, hein? Hasbro. Ó. Peça boa. Hasbro e Kinder Ovo. Tem um K de Kinder Ovo aqui. Tá escrito Hasbro. E tem um K de Kinder Ovo aqui. Nunca reparei que é Hasbro e Kinder Ovo. É o meu time ali. Nunca me liguei. Vou dar uma pesquisada melhor esse cara aí. Aqui um robôzinho. Verquilhado. Anda. Uma coxinha. Design Ovo aqui. Uma cataruga sem as pernas. Acho que é Lego. Não me engano. Elefante. E... E... Ó. É... Kinder. Não sei o que é esse cara aqui. Parece um emoji. Esse aqui. Achei diferente também. Tem aqui umas marcas de original. Alguma coisa. Hasbro também. Mas, ó. Ele abre a boca. Tem que pesquisar esse cara. Ele dá uma olhadinha no dedo da gente. O que que tem? Pacugã. Acho que é bem... Fajutão. Bem paraguaio. Se eu não estou enganado. Alguma peça de algum brinquedo. Acredito que deve ser aqui um Minion. Se eu não... Gana de Minion isso aqui. Eu já não sei o que eu não estou tão perdido assim. Algumas brinquedinhas aqui, ó. Fiquinha de um real. Olha essa. O sapatinho dela. É a Barbie. Se eu não quer essa menina aqui. Deixa eu ver. Ó. Tem uma marca aqui. Mad em China. Pode ser coisa boa. Tira. Então, é isso aí, ó. Não. Ainda tem mais um pacote. Ai, tá cheio. Essa aqui tem que tomar um banho. Tá suja. Essa aqui. Tem uma marca aqui. Itália. Vamos ter que pesquisar essa boneca. Cheguemos e fomos fazer um vídeo rapidão. Vamos apoiar na segunda-feira. Mais rápido possível. E já jogamos alguma coisa pro leilão. Pra poder mostrar e vender. E a gente ganhar o dinheiro essa semana. E vamos ver o que que dá. Pessoal. Se querem fazer igual também. Ou queremos ganhar algum dinheiro. Cara. Ai, mete a cara essas coisas aí. Dá dinheiro, hein. Atividade. Essas coisinhas. Você tá aí só assistindo. Começa aí no Internar. Compre alguma coisinha. Fala. Ó. Eu comprei alguma coisinha lá. Queria vender. Entra nos grupos lá da gente ali. Entra no leilão mesmo. Posta lá pra vender. Mas dá pra pagar um real. Você acha coisa de um real boa lá. Compre um real e põe lá no leilão. Tem outros grupos. Se quiser a gente já encaminha vocês com os outros grupos também. Pra vocês poderem começar a vender. Ganhar uma grana. Bom. Já chegamos a mil reais já. Acho que com isso aqui. Acho que essa semana a gente bera ali os mil e quinhentos. E o YouTube tá reconhecendo a galera. Tá gostando de ver esse tipo de conteúdo. Então. Tá crescendo muito o nosso canal. Então. Vai lá. Corre lá. Pega alguma coisinha. Faz uma caçada. Da tua casa mesmo. Abre lá que as caixas de brinquedo. E ó. Chama a gente ali ó. Descrição abaixa ali o link. Entra no grupo. Chama a gente. Começa com sua mente. A gente dá uma mãozinha pra vocês. Dá uma dica. Que preço dá pra vender. Joga no leilão. Ganha dinheiro. Não ganhar dinheiro aí. Vamos fazer girar essa. Essa engrenagem. Né. Ó. Mickey Mouse. Olha. Segura o homem. O homem é bravo. Então. Segura essa dica aí. Tá precisando de dinheiro. Criança. Tá precisando de dinheiro pra criançada. Vamos correr atrás. R$1 milhão de dinheiro. A criança. A brinqueda. Abre aí. E como vocês sabem. A gente mexia muito com atividades. É o nosso foco. É a nossa paixão. Brinquedos. É onde gira muito dinheiro. É muita grande a brinquedos. Olha esse aqui. Bonito né. Esse aqui vem jogado no weight loss. Não sei qual lote que ele tava. Pesquise interessante. Pesquisemos. Vale 50 reais. Certeza. Eu vou vender por uns 15. No máximo. A tacaruga. Legal. A base do Minion. Não me recordo desse aqui. Alguma coisa assim. Não vou ter que ver o que é isso cara. Tem mais. Tem brinquedo que ainda. Lego. Operário né. É um mecânico. Legalzinho. E Kinder Ovo. As pecinhas pequenas que a gente paga ali no lote. Sai por menos de um real essas pecinhas. Algumas a gente vende até por 3 reais. Fácil. Deixa eu abrir esse aqui. Olha essa pecinha. Presta atenção. Olha que bonito. É. O que eu chamo? Pet Shops. Olha que legal. Acho que deve ter alguma coisa aqui. Talvez uma base pra se prender. Mas olha que detalhe bonitinho. Todo trabalhadinho. Fechou. E aqui. Essa parte aqui sai. Tipo o chaveirinho. Paguei. Peguei um lotezinho ali na mulher lá. Ah. Esse aqui é 5. Mas eu faço tudo por 7. Outros que eu tinha pegado. E daí peguei mais uma coisinha. Fecha 10. Pá. Foi. Fechou 10. Beleza. Então é isso aí. Vamos organizar. Mostrar pra vocês o que temos aqui. A maioria agora a gente joga primeiro no leilão. Depois a gente joga com outros grupos. É melhor né. Vai pegar no leilão. Se vender, vendeu. Se não vender, vai pro grupo. Então é isso aí. Vamos organizar. E já fazer pra vocês aí. Toda organizadinha. Pra vocês verem. Ó. A torre pode dar boa. O que pode dar boa? A torre pode dar boa. Moranguinho pode dar boa. Essa boneca pode dar boa. O que pode se prender? Também. Essa. É. O moranguinho não é essa. A torre pode se prender. Tem mais coisa. Segura aí o editor. Que tá faltando algumas coisas. Olha aqui. Tá me esquecendo essa parte aqui. Esse aqui eu peguei junto com o lote do... Que vem essa onça. E... E esse aqui. Esses dois. Peguei lá um pacote cheio. Ó. Vem de Star Wars. Star Wars é muito colecionável né. Tem vários. Star Wars. Naruto. Ninja. Um negócio de Lego. De Ninja. Ninja. Lego Ninja. Legal. Baruto. A gente vai pra direita. Bakugan. Aquelas. Cartas magnéticas. Bakugan. Você joga o robôzinho em cima dele e abre. É que esse aqui é outro modelo. Não abre. Esse aqui é de... É de apertada. Tem um... Se você joga assim ele já... Se desarma. Cheio de cartas. Bakugan. Então é isso. Gastamos aqui 207 reais. Infelizmente perdi lá uma... Um lote. Que era o... Ao meu ver o melhor lote. Que já era praticamente vendido. É... Mas vamos tentar recuperar. Ali foi 50 reais. 207 tira 50. Daria 157. Aqui deu 157. Mas é pra 507. Então vamos ter um descente. Vamos correr atrás daquele lote. Foi se a gente acha ainda. Se a galera entrega pra gente. A galera já tá reconhecendo a gente ali. Então eles já tão se apegando com a gente. Então tá legal. Acho que vamos recuperar fácil ali. Beleza? Então. É isso aí. Gostou? Tá correndo? Tá precisando de dinheiro também? Cara. Limpa aí o quintal. Achou um brinquedo antigo? Achou um brinquedo... Vamos dizer assim. Achou um brinquedo velho. Olha o teu ver. Tá lá no cantinho. É o brinquedo velho. Manda pra gente. Chama a gente aí nos grupos. A gente dá uma diquinha pra vocês. A gente não quer comprar de vocês não. Mas chama lá. A gente fala pra vocês. Ó cara. Pode valer tanto. Vamos ganhar no grupo. Vamos ver o que que vende. Vamos ganhar no leilão. Manda uma foto pra gente. Vamos jogar no leilão. A gente vende pra vocês no leilão. Pode ser que dê boa. Né? Legal? Então vamos fazer isso aí. Armada das crianças. Abre lá. Tem brinquedo parado? Abre lá. Vamos vender no leilão. Aí você entra lá e acompanha a gente. Beleza? Vamos lá. Todo mundo pode vender no nosso leilão. É isso aí. Valeu. Obrigadão. Descrição abaixo. Link do leilão e do Loja Garimpo. Beleza? Valeu. E aí E aí E aí